Nossa agenda é essa aqui, relativamente tensa. Eu vou começar com uma motivação e na verdade o que eu gostaria de propor é que vocês parem de usar tanto a interface gráfica usando o mouse e passem a utilizar mais os interpretadores de linha de comando ou arquivos de script, porque isso vai dar uma agilidade muito maior no uso do computador. Então esse é um tema da linha de comando versus a interface gráfica e a gente vai fazer aqui um discurso em pró de se usar mais a linha de comando. Também nessa questão de motivação a questão de aprender Linux ou variante do Unix e a instalação de máquinas virtuais ajuda nisso, se você tem máquina Windows. E aí começam então alguns dos conceitos que a gente quer abordar, um deles são as variáveis de ambiente. Essas variáveis são importantes como nós vamos ver no funcionamento do computador. Um conceito que é básico, mas vale rever, é o de arquivos, pastas, tanto pela questão de sua organização quanto aprender a navegar, especialmente da linha de comando. E aqui a gente vê também alguns comandos como o DEL, que é um comando usado no Windows, aí REM, REMOVE, MOVE e para imprimir o diretório. A gente vai então depois passar para falar das extensões dos arquivos, a importância delas, atributos desses arquivos e também permissões associadas a esses arquivos. E aí com esse conhecimento a gente vai poder identificar como o sistema operacional sabe que um arquivo é executável, ou seja, um arquivo que está pronto para ser rodado. A gente fala também dos arquivos de script, como os arquivos .bet no Windows. A variável de ambiente path, que é uma variável de ambiente bastante importante. E aí nós mudamos de assunto para falar dos formatos de arquivos, dos cabeçalhos. A gente vai dar um exemplo razoavelmente detalhado do cabeçalho do WAVE. Esse formato WAVE é bastante usado para arquivos de som. Daí nós vamos entrar num tema que é os arquivos texto do tipo ASCII. Eu gostaria que vocês fizessem uma diferença clara entre esses ASCII e os outros tipos de arquivo texto, como os de extensão DOCX. Outro tema é o final de linha, o line engine de arquivos texto, porque o Windows assume que dois caracteres são usados, enquanto que o Linux apenas um, é importante discutir isso. E outro tema também de distinção entre fabricantes é o de ordenação dos bytes. Tem duas arquiteturas, que é a grande e a pequena, big engine, little engine. E basicamente isso tem a ver com como é que se interpreta quando um dado, como por exemplo a variável float, numa linguagem de programação, usa mais de um byte. No caso da float, que seria um 4 byte. E aí como é que a gente interpreta os quatro? Quem é o primeiro? Mais ou menos significativo precisa ser definido. Piping é uma tarefa bastante usada em sistemas operacionais, principalmente em Linux. A gente vai discutir rapidamente e redirecionar a entrada e saída. O input e o output, a gente também tem bastante benefício se a gente aprende a redirecionar.